Dibob e Poeira apontar, soque, ignovete, só desistem, já tirarei pra paz, se cumprimentaram, quem começa? Dibob e Começa, aí, solta o vídeo de Mr. Ubertã, DJ Mr. Ubertã, aí, rapaziada, levanta a mão de pô-t-ra, o bagulho fica bonitão, faça energia pra prender esse setor baby, aí, rsbk, 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 rsbk e rsbk, 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 rsbk. 4 MCs vão cair no bug, vai do que vocês querem ver? 4 MCs vão cair no bug, vai do que vocês querem ver? AYEJEEER Sabe, meu parceiro, ele é burro, meu verso com limite hoje Eu sou o leão, derrota o guino e o estilpe Acho que o verso é pra entender Enquanto eu decoro e decolo, vou te dizer que é refém Ah, então agora eu chego no DRP Dizem que não mede, que no squash é a batida que vocês Pode aí, pode crer, o bagulho é louco, tá ligado, mano? Agora é você, xixi-xapouco Só foi lindade que meu mano falou que é guino mede Só que aqui agora é um colache no squash Dizem que agora é que agora é em R.O. É todo mundo agora, eu tenho quiz, agora é o futebol show Pode crer, escolache no squash, mas agora falta o Wikipedia Falta o Wikipedia, cê pode crer e agora você na rima soma da tragédia Yo, 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 yo Então nesse verso, mano, é pra você ver Desculpe, esse elemento não é bom pra você É hip-hop, é rap, não aguenta a jogada Enquanto eu derrolo e acabo com a tua cara Ele acaba com a cara, mas eu sou de vários elementos Eu cresci no rap, tá ligado, e ainda tô vivendo Pensa em você, pode crer Tu tá ligado agora, a gente tem que ir no mede Que nos catch vai ativar E aí, e aí Guarda, mano, agora tá sendo que eu não deliro Tu quer falar de mim, que tá nesse aqui, tá cheio de vírus Agora vai travar Agora vai travar Então não travou Mas agora eu chego na rima e eu sou doutor Eu sou doutor, eu sou doutor, eu sou artilheiro Se eu pode crer, eu represento o Rio de Janeiro Ah, eu represento o Rio de Janeiro Olha só que verso sem limite Agora eu vou ganhar nesse papo do Flamengo Pode crer, o meu verso é de tipo Brunenrique Esse papo aí que tu viu não foi de Flamengo Foi de Vasco, ainda tu não tá vencendo E o cara que abaixou a cabeça É o jogador do Botafogo, Baixa-Cabeça Mas não joga do Botafogo não Tu tá ligado que o meu mano agora Chego na sessão Mano, agora o que eu vou fazer no chão Eu tenho que poder ir, que é azul pra brincar de gol Chega na sessão, a sessão é 120 Agora eu chego e manda a rima no requinte Manda a rima no requinte Aqui é freestyle Você não tem italiano pra mandar no mic Sabe que freestyle é um verso tão latente O teu verso tá aí na MCC O teu escuro é presente Você se perde nessa tua rima Eu não vejo teu talento Tá turbudo na neblina Então o beat para até na capela Manda o rimar rara O bagulho é muito louco, tá ligado? Agora DJ do médico nos castiga Eu vou batendo esse rato Aí tá encerrado O negócio é muito louco É o rap, é meu legado Mano, chega agora do momento Você não ataca, não tô vendo nem o teu talento Pode crer, deixa que eu demonstro Agora o talento é só os nossos Eu sou o nosso cunha que não é conosco Você pode crer que na TV eu faço É a TV Colosso Ah, TV Colosso Desculpe agora O senso é muito mau É tipo o lema da TV Cruz Os apps vão embora Cruz, 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 tchau Agora eu vou sair Chegar pro lado Que agora eu mato o Sassi Mata o Sassi Mas você que vai voltar pra casa Porque você mata o Sassi Mas eu que mato o águia Arriba com a eficácia Ah, com a eficácia Valeu pro primeiro, onde? Onde? Onde sim? Ele é similar, certo? Como? O Coelho e o Bob atacaram Pedrinho e Gnomatic DJ Responderam Muito barulho Pra cima do Coelho Da dupla do meu mano Saque do meu barulho Gnomatic DJ Muito barulho Muito barulho Lepa do meu barulho Poelho e o Tibo a B Poelho e o Tibo a B Poelho e o Tibo a B O Cigarra é foda Suque Gnomatic Poelho e o Tibo a B Primeiro round Quem termina Começa só do beat Segundo Essa é a primeira round Que isso Rapaziada Tô vendo que o Gerard Tá conversando Na moral Vamos prestar atenção Na batalha Papo alto Vamos prestar atenção Aí Ué mano Tem que saber contar Na moral Calma aí Que eu vou ficar do lado Pô ajuda ele a contar aí Que é baixo Aí na moral Não O MC também sabe contar verso Não se paga de inocente não Certo família Aí 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 O que é que começa O Pedrinho Puxa o grito Família Família Na moral Família Aí Vamos prestar atenção Na batalha Quem quer se poder Como Cê sabe conversa Na roda Original Black Sam Cisna Porque eu não Nada havia Cê tem que subir a roda E curtir a roda Pô Vamos ler tudo Na moral Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Porque o bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Porque o bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Porque o bicho é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Porque o bicho é de bandido Agora eu chego nessa parte Cê pode crer que no jogo sujo eu não me encaixo No jogo sujo eu não me encaixo, você se caixa Cê pode crer que agora eu chego na rimar, então relaxa Só que nesse flow eu me encaixo É tão resátil e nesse flow agora eu te amasso É um fato, você se perde muito do embaraço Tá dançando desse jeito e mais podiosa não empata Eu te arrecado Tu não arregaça ninguém, tu tá ligado nem no TPM Tu manda bem, o cagulho agora é louco Tu tá ligado nem diferente Eu não ponho na cojete, tô me olhando de repente Tô no aí, ma cojete, dançando de repente Tá ligado, parceiro que é consciente É tipo assim normal, do cara de fluir É ma cojete, mano, e tu vai dançando o filme Vai dançando Cê pode crer que agora você chega viajando Chega viajando no microfone Cê pode crer que manda bem aqui Quem é sujeito homem? A rima é muito rara Enquanto eu fumo o beck do bom A tua rima é da falha Você se perde muito na parada E se você tá dançando Sabe, você vai perder, agora acaba Ainda não acabou Dizem nem pra ouvir o que você falou Saiu de guerra, mano Tu é também vacilão Tá ligado nem nos castigos Que é meu irmão Mano, você que é vacilão Tu tá ligado agora Eu chego na sessão Eu chego na sessão Agora já conduza Vou matando o MC com o cabelo da medusa Vai matando o MC com o cabelo da medusa Mas agora eu mato você Você pode crer que você fala do cabelo da medusa Mas aqui você não fala isso nem você Então eu pensei Ai, que usa Sei, ai, que usa E nesse verso verso faço como prometeu Vamos derrotar medusa Nosso rap se é de perceu Você se perde muito nesse apogeu Enquanto você se perde Agora tchau, meu Agora tchau, meu Tá ligado agora que você se perdeu Ah, ainda fumei um baseado Tá ligado, é isso aí Ai, ai Tu fuma um baseado, mano Parceiro, tu tá na onda Desse outro agora Cada onda é da base Não tem reais, cara Não tem reais Agora eu te amo pra você Agora o nosso rap é carnaval Boa por você Agora eu te amo pra você Agora eu te amo pra você Eu falei que aqui O que manda o MC que é rapia Eu tenho no MC que é rap E a coisa que não fica feia Porque o rap aqui rola na veia Ah, onde o rap rola na veia É deplorado em um Seu som é sem limite Agora eu vou ganhar sem votar Os passamos para a próxima fase O Rony Round tem que vir É isso aí O Rony Round não acabou nem o beat Tá ligado? Porque vocês ainda não ganhou O bagulho é muito louco Não tá ligado? É isso aí DJ Vai, vai Vai, vai Ó Ó Acabar de mim, mamada Eu vou fazendo essa mima Levanta é muito louco Eu faço adrenalina Amado Chego, vou falando aqui Tu tá com camisa de basquete Mas é um sonho difícil Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vocês tão atentos Tá vendo como estamos mexendo a atenção Aí, aí Vocês assimilaram certo Mano poeira aí de Bob Atacara, mano Suck E Gnu respondeiro DJ Magic DJ Magic e Gnu Papo reto Gnu, Magic e DJ Papo reto Gnu, Magic e DJ Papo reto Gnu, Magic e DJ Médico DJ Médico DJ McErinário Papo doido aí Muito barulho rapaziada Muito barulho pra cima do Mano Suck Do Mano Gnu, Magic e DJ Muito barulho pra cima do Mano Poeira e de Bob Poeira e de Bob pra próxima fase, certo?